Tá, beleza! Hoje eu vou fazer um gênio quiz que provavelmente eu não errei, eu não errarei nenhuma E eu quero ver quem vem comigo, tá ligado? Quem também não vai errar nenhuma? Mano, eu quero muito ver isso É um gênio quiz muito fácil, é um gênio quiz pra testar o seu conhecimento de Naruto É um quiz de Naruto, mano, da real São 10 perguntas que vão testar o nosso conhecimento sobre Naruto Então, bom, vamos ver se dessas 10, quantas a gente consegue acertar Entre eu e você, beleza? Não vale mentir, não vale roubar, não vale nada Fala, seja sincero, mano, porque senão não vai ter graça, perde a graça inteira do vídeo A ideia é ser eu contra você Então, bom, vamos lá logo, não vai rolar muito Hoje é um quiz de Naruto, 10 perguntas que vão testar o seu conhecimento sobre Naruto E eu quero ver o quanto vocês conhecem de Naruto Pelo que eu sei, vai ser Naruto clássico Tomara que seja Naruto clássico com um pouquinho de chippuden Então isso vai ser bem legal, mano, porque eu sei que muita pessoa não assistiu Naruto clássico Isso vai ser muito massa Ah, talvez eu tenha pulado também um pouquinho de Naruto clássico e tal, essas coisas Então, beleza Beleza, nesse vídeo você tem 10 segundos pra responder O tema de hoje é Naruto Bom, eu quero ver como é que vai ser Será que você consegue acertar todos? Bom, são 10 perguntas Não são perguntas tão difíceis, eu acho Porque vão ser 10, né? Fase 1 Beleza Qual o nome do lugar em que Naruto e Sasuke lutam no final de chippuden? No final de chippuden? Ah, no final de chippuden, beleza, não é do clássico No final de chippuden é... Putz, eu não lembro Vale do fim, velho Vale do fim ou Vale da Morte, como se chama? Vale do fim, isso Obrigado, mas eu acertei Vale do fim, beleza Bom, acertei em uma, pelo menos É porque, bom É do Hashirame do Coisa, né? Beleza Quem derrotou o Sasori? Ah, essa é início de chippuden, essa é muito fácil Muito, 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 muito fácil mesmo Essa é muito fácil Tem que pegar a pergunta de clássico também Eu quero ver como é que é do clássico Sakura Ixi, derrotou o Sasori Inclusive, foi o Sakura que deu um socão lá Que quebrou ele, se não me engano Aí depois teve todo aquele desenrolar lá E pá, dos pai Fase 3 Qual o nome da cobra de invocação de Hiroshima? Nossa, mancada Colocação Goku e Gamamata Aí é mancada O nome da cobra do otimaru é Manda Tá ligado? É a mesma que o Sasuke pega Não é Manda 2 não É a mesma não, né? Não sei se é a mesma do Sasuke, mas eu sei que é Manda Beleza O Sasuke eu não me lembro certinho o nome Até agora eu não tô precisando Pé, o que dali é clássico Ah, aí é clássico Quem ensinou o Rasengan para o Naruto? Beleza Essa é muito fácil também Mas é clássico É clássico Mas essa é muito fácil Bom, quem ensinou o Rasengan para o Naruto Foi o Jiraya É Que ele que, inclusive, se eu não me engano Ensinou para o Minato também, né? Eu não me lembro certinho Mas acho que, inclusive, foi ele que ensinou para o Minato também O Rasengan Eu não lembro se foi o Minato Beleza Sasuke em busca de integrantes para o seu novo time Decide convocar três pessoas Qual é o seu nome das três pessoas? Ah, as três primeiras? Ou Suigetsu, Karim e Jugo É É, Suigetsu, Karim e Jugo Karim e Jugo e Tamayo, mano Como assim Tamayo, mano? Tamayo não é de que metro? Fase 6 Quem é Toby? Pô, é fácil Madara Não, brincadeira Óbvio que não Bom Toby é o É o maninho, né? Nossa, a senha rinha é mancada Toby é o Obito Cara, esse quiz de Naruto é muito fácil, cara Muito, muito fácil Não tem como errar nenhum, meu, eu acho Vamos ver Muito, muito, muito fácil Finalmente um quiz que eu vou mandar muito bem, mano Beleza, sétima fase Quem matou Kona? Tá Beleza Isso aí é início do Shippuden também, né? Isso é início do Shippuden? Não lembro certinho Mas quem matou a Kona Foi o Toby Que matou a Kona Caraca, minha memória Tá afritante aqui, mano Fase 8 Beleza Quem é o membro que tem mais chakra? Ai, tá difícil, hein? Putz Aí tá difícil Mas não é tão difícil, não Mas aí é um pouco difícil Mas eu acho que eu sei quem é Bom Mais chakra é o Kizami Que ele é comparado com uma besta de cauda, inclusive Do tanto de chakra que ele tem E porque ele consegue também usar a soma errada Então tem que ter muito chakra pra usar a soma errada Fase 9 Qual o nome do criador de Naruto? Não sei Eu não sei Eu não tenho a noção, desculpa Eu não sei É o Oda de One Piece É o Kishimoto? É o Kishimoto? É o Kishimoto, caraca Bom, eu fui por causa disso Tabata, eu sei que não é nenhum Nada, eu sei que é Eu não conheço nenhum dos dois Então o único dos dois que eu conheci Era Kishimoto e Oda Como o Kaguya conseguiu ser a primeira humana A ter chakra? Beleza Ela não era humana Começa aí Mas... Ela comeu a fruta da árvore divina, não é? Mas ela não tinha chakra antes, não? Não, foi porque ela comeu É, foi porque ela comeu mesmo Criar o chakra não Impossível Nasceu com chakra também não Eu acho Ou talvez nasceu Eu não sei Caraca, moleque Pássio demais, mano Pássio demais Pássio demais Mas tem uns bagulho errado Eu acho que esse quiz aí É tipo pra quem não tem tanto conhecimento de Naruto Eu queria tentar um quiz mais difícil, mano Porque sinceramente Sei lá O... O... Ele colocou ali a Kaguya como humana A Kaguya nem é humana, mano A Kaguya nunca foi humana A Kaguya é o Tsutsuki, tá ligado? Ela não é humana A Kaguya e Naruto inteiro Ela nunca foi humana Desde o livro de Naruto Até o caramba Ela nunca foi humana A Kaguya sempre foi uma Tsutsuki Só que ela era o Tsutsuki mais fraca Dentre os dois O Tsutsuki vieram pro... Tipo... Pro... Vem o Jigen e a Kaguya A Kaguya era mais fraca Até então Aí ela comeu fruto e tal Teve todo aquele bagulho de Jigen Curioso Legal Achei da hora esse quiz Mas muito fácil Muito, muito, muito fácil mesmo, velho Eu quero um quiz agora da próxima vez Focado em Naruto clássico O que vocês acham? Tem alguma recomendação? Comenta aí embaixo Porque eu quero ver, tipo, sei lá Um quiz de muitas perguntas de Naruto clássico Ou eu mesmo vou montar um Porque eu quero ver o quanto vocês conseguem acertar, mano Porque, mano De Naruto clássico Eu sei que muita gente que falou Naruto clássico Não conhece nada de Naruto clássico Nada, nada, nada Bom, pelo menos é o que eu lembro, né Que muita gente não conhece nada de Naruto clássico O pessoal conhece mais o Shippuden Porque o clássico já era muito estourado Mas isso não era tão estourado quanto o Shippuden O Shippuden foi, sei lá Onde muita gente começou a assistir Naruto Mas, bom Eu vou deixando o vídeo por aqui É nóis Seja curtindo, deixa aquele gostezão Comenta aí embaixo Quando você conseguiu acertar Creio que todo mundo aqui conseguiu acertar 10, né, velho Na moral Na moral Vocês acertaram 10, né Sério Não tem como ter errado alguma dessas perguntas E foram muito fáceis Bom Esse foi o quiz mais fácil da minha vida Enfim, foi